No coração gélido das terras do norte, havia uma lenda que todos os guerreiros e aldiões conheciam, a lenda de Halder, o guerreiro do norte. Halder nasceu em uma pequena aldeia chamada Scoverd, onde os invernos eram intermináveis e a neve cobria a terra como um manto eterno. Desde jovem, Halder mostrou uma força e coragem incomuns, impressionando até os mais experientes guerreiros da aldeia. Quando completou 18 anos, Halder foi chamado para a tradicional Prova do Norte, um rito de passagem que consistia em uma jornada solitária pelas montanhas de gelo. Lá, ele enfrentou criaturas ferozes, tempestades brutais e a escuridão interminável. Mas foi também nas montanhas que Halder encontrou o machado encantado de seu avô, um lendário guerreiro que havia desaparecido décadas atrás. Com esse machado, forjado pelo próprio deus das forjas, Halder se tornou invencível. Recornando a sua aldeia, Halder encontrou-se com o garçob ataque dos saqueadores da Sandras, uma horta de bárbaros liderados por Ovar, o Cruel. Halder, com seu novo machado, liderou a defesa da aldeia. A batalha foi feroz e sangrenta, mas Halder lutou com uma ferocidade que ninguém jamais tinha visto. Com um golpe final, ele derrotou o VAR, trazendo paz temporária para Skogard. Apesar da vitória, Halder sabia que a paz seria breve. As lendas falavam de um mal maior, uma criatura das trevas conhecida como Draugr, que despertaria das profundezas geladas para devastar o norte. Determinado a proteger seu povo, Halder partiu em uma nova jornada para encontrar as Relíquias do Norte, artefatos poderosos necessários para enfrentar Draugr. Durante sua jornada, Halder encontrou aliados inesperados, Freya, uma maga das florestas, e Bjorn, um ex-guerreiro dos saqueadores das sangras que buscava redenção. Juntos, eles enfrentaram desafios inimagináveis, desde armadilhas mágicas até feras monstruosas. A cada relíquia encontrada, Halder sentia o peso de seu destino se aproximando. Finalmente, armado com as Relíquias do Norte, Halder retornou a Skogar apenas para encontrar sua aldeia em ruínas e seu povo escravizado por Draugr. Com Freya e Diorna ao seu lado, Halder confrontou Draugr em uma batalha épica. O combate foi devastador e muitos aliados caíram. Mas, com a força de sua determinação e o poder das Relíquias, Halder conseguiu desferir um golpe mortal em Draugr, banindo-o para sempre. A vitória, porém, teve um preço. Halder, gravemente ferido, sabia que seu tempo estava acabando. Com suas últimas forças, ele pediu a Freya e Bjorn que cuidassem de seu povo. Ele então se deitou na neve, sentindo a paz que tanto lutou para proteger e fechou os olhos pela última vez. Halder foi enterrado como um herói e sua lenda se espaiou por todo o norte. Skogar foi reconstruída e o machado de Halder foi colocado no centro da aldeia como um símbolo de coragem e sacrifício. E assim, o guerreiro do norte tornou-se eterno nas histórias e corações de seu povo. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a onda podem prevalecer. Freya e Bjorn, como os novos protetores da aldeia, lideraram os esforços para reconstruir e fortalecer Skogar, garantindo que o sacrifício de Halder não fosse em vão. Freya, com sua magia das florestas, curou os feridos e usou seus poderes para criar barreiras de proteção ao redor da aldeia. Ela ensinou às crianças a arte da magia e da coragem.